Saúde a amada igreja e a todos que hoje nos visitam com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirmos juntos a palavra de Deus, o profeta Isaías, capítulo 54, apenas o verso número 2. Isaías 54, verso 2. Nós pedimos ao irmão que projetasse aqui a versão mais comum que usamos, que é a revista Corrigida, e a versão diz assim, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Vamos ler juntos? Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a posteridade do Senhor transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Uma promessa. O verso 3 é uma promessa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Nosso Deus e Pai querido, sem a tua mão, sem a tua graça, sem a tua misericórdia, nós nada somos, nada podemos. Mas contigo, Senhor, a tua palavra diz que faríamos proezas. Senhor, em nome de Jesus pedimos, abençoa a meditação da tua palavra nesta manhã, abrindo a nossa mente, Senhor, para compreender os teus propósitos. Fala aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. O Velho Testamento, ele tem um período conhecido como período transitório, em que o povo caminhou pelo deserto durante muito tempo. Na saída, na libertação do jugo de faraó do Egito, o povo vivia em tendas. O povo vivia em condições precárias, em condições difíceis. Eles viviam viajando, eles eram nômades, e a vida deles era dentro de tendas, dentro de situações, numa situação onde a vida deles era uma coisa, como que portátil. Essa era a palavra que eu estava buscando, portátil. Porque eles tinham que carregar as suas tendas na viagem, e quando o Senhor dizia, parai, eles paravam, e eles armavam as suas tendas, para que eles pudessem ter abrigo contra o sol, abrigo também da chuva, dos ventos e das intempéries. Isso era uma rotina constante deles. Eles já sabiam, pela instrução divina, onde, baseado nas suas tribos, onde eles iriam montar as suas tendas. No meio, havia o tabernáculo, que era onde o Senhor se manifestava, era o templo móvel, onde o Senhor operava, onde o Senhor falava, onde o Senhor vinha e visitava, e alegrava, e trazia as instruções. E, meus irmãos, não é diferente da nossa vida. Nós vivemos, neste mundo, numa vida portátil, temporária, transitória. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós sabemos que nós não pertencemos a este mundo. Como que nós sabemos disso? Nós sabemos muito bem que nós não pertencemos a aqui, quando o nosso coração se aperta, nós percebemos que as lutas, as provas, elas vão aumentando cada dia mais, e aquilo que o Espírito Santo nos deu, a salvação, as experiências que nós temos, o nosso convívio com o Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo sobre nós, que vai nos ensinando a um caminho que é totalmente diferente do caminho que vivíamos antes, o caminho da carne. Aí o mundo, ele tenta nos oprimir, nos apertar, nos constranger, nos entristecer, e aí nós percebemos, eu não pertenço a este lugar. É no trânsito, é numa repartição, é num estabelecimento, é na solução de um problema, é na tentativa de resolver algo, e que nós vemos que o mundo não tem interesse em nos ver felizes. O mundo não tem interesse na nossa felicidade. Mas um dia nós conhecemos Jesus, e Jesus, ele nos ensinou a verdadeira felicidade. Essa sim, independe de circunstâncias, de valor monetário que tenhamos, da forma como nós moramos, onde nós moramos, que tipo de veículo que nós temos, essa felicidade independe de tudo isso. Uma felicidade, ela é eterna, ela vem da eternidade, ela nos foi ensinada pelo Pai, ela nos foi ensinada, e a fé é o que nos ajuda a mantermos de pé, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Por isso, que muitas vezes isso incomoda muitos. Olha, não tem sossego, termina uma prova, vem outra, o Senhor permite outra. Glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor só prova quem Ele ama. Se você está sendo provado, você está sendo amado, porque o Senhor está provando a sua fé. O Senhor está te provando, para ver se você é fiel no pouco, para que Ele te coloque sobre o muito. É a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E nesta vida transitória que nós vivemos, nós temos uma semelhança com a vida dos nossos irmãos do Velho Testamento. Como nós dissemos, eles transportavam as suas tendas, o Senhor mandava que eles parassem, eles paravam, e aí eles armavam as suas tendas. Ali eles ficavam, enquanto o Senhor permitia, até o momento em que o Senhor dizia, recolhei tudo, armai as vossas tendas, e partia. E aí o povo saía, para uma nova caminhada, o Senhor sabia quanto tempo eles caminhariam, para depois pararem novamente. Isso era transitório, até o dia em que eles entrariam na terra, chamada Terra Prometida. A Terra Prometida, a Canaã, nós também estamos aguardando. É a Jerusalém Celestial. É o dia em que nós estaremos com o nosso Senhor na glória. E aí nós o veremos face a face. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia. Mas o Senhor só dará a Terra Prometida àqueles que forem fiéis a Ele, àqueles que tiverem um coração voltado para Ele, atentos, os ouvidos atentos, a obedecer a sua doce voz. Porque a voz do nosso Senhor é doce. A voz do nosso Senhor, ela é mansa e delicada. E ela só fala aquilo que nós precisamos para ter saúde. Saúde física, saúde espiritual, a nossa sanidade. Meus irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor ajuda até na área emocional. Muitas vezes nós estamos aflitos, algo nos aflige, e a nossa mente se perturba, e aí nós corremos para a rocha. Nos escondemos em Jesus e clamamos e pedimos misericórdia, como o salvista costumava dizer, o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. E aí o Senhor vem e traz o refrigério, traz o alento, traz o conforto que nós precisamos. Então, nesta manhã, nós vamos entender algo que o Espírito Santo tem querido de nós e tem querido para nós como benefício da sua salvação. Ok, a palavra ampliar ela já dá uma dica muito interessante para o estudo desta manhã. A palavra ampliar. Amplia o lugar da tua tenda. De que que a tenda está falando? O que que os irmãos acham que a tenda fala? Por ser tenda e por ser algo temporário, a tenda fala de algo bem particular onde cabe você e a sua família. A tenda fala do nosso coração. A tenda, ela fala da nossa particularidade com o Senhor. Quer falar alguma coisa? Alguém levantou a mão? Quer acrescentar alguma coisa? Pode falar. Pode participar. Eu gostaria que os irmãos participassem. Quando nós perguntarmos, os irmãos podem participar. A tenda, ela fala da nossa individualidade. Os irmãos sabiam que a salvação é individual? Não adianta você querer dizer assim, olha, o meu filho está distante dos caminhos do Senhor, mas no momento em que Jesus voltar, eu quero estar perdendo. Eu vou segurar na mão dele para eu levá-lo. Porque ele não tem salvação. Eu vou segurar na mão dele, vou segurar na cintura dele, eu vou dar um abraço nele, vou segurar nos braços dele para quando eu for arrebatado, meu filho vá também. Não tem jeito. Infelizmente, não. Não adianta você pensar assim. A salvação, ela é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós temos, nós temos um Deus que estendeu a sua mão para nos salvar. A sua salvação, ela é ilimitada, ela não tem, não tem um limite, olha, o número aqui é da sua família para eu salvar, é esse número aqui, pronto, acabou? Não. Todos quantos quiserem, a todos quantos reconhecerem Jesus como salvador, eles serão salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro aqui da experiência do carcereiro, quando ele teve aquela experiência, ele viu os alicerces do cárcere se moverem, as cadeias de todos se abriram, Paulo e Silas estavam ali cantando, louvando ao Senhor e orando, e ali tudo estava agora desguardado, todas as cadeias soltas, eles poderiam ter todos fugido, e a responsabilidade seria do carcereiro. Ele pagaria com a própria vida se alguém fugisse. Quando ele acordou com aquele alvoroço, barulho do terremoto, ele viu que as cadeias estavam abertas, que as portas estavam quebradas, todos os ferrolhos abertos, ele disse, agora chegou o fim, eu vou ter que prestar conta com a minha própria vida. E ele ali, então, iniciou o processo de tirar a sua própria vida para que não fosse a juízo, não fosse julgado. Mas ali, Paulo e Silas, no momento, gritou, eles gritaram e disseram, não te faças isso, porque todos estamos aqui. E ele pede luz. O pedir luz é o socorro, é o pedido de socorro da alma daquele homem, espiritualmente falando, é o que eu e você fizemos antes de conhecer o Senhor. Nós pedimos luz, nós queríamos luz, nós só não sabíamos onde tinha, onde estava, e o Senhor enviou alguém, um servo, uma serva para falar conosco, para nos convidar a estar na igreja, para estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós demos ouvidos, pedimos luz, saltamos dentro, entramos nesta obra maravilhosa e hoje nós pertencemos ao Senhor. E ele pergunta, o que devo fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para sair do juízo que eu estava para ser julgado? E a resposta foi, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação, meus irmãos, é algo tão simples assim. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Naquela noite, o carcereiro foi salvo, a família dele foi salva e o nome do Senhor foi glorificado. Nós vemos aí a capacidade que o Espírito Santo nos dá de vermos o número dos salvos ir crescendo. Então, o fato de ampliar, o fato da expressão ampliar, nós deixamos aqui, fala de estar saindo de um estágio menor e estar crescendo. Você analisa aí contigo, no seu coração, consigo mesmo, pense aí. Como você era quando você se converteu ao Senhor? Como você vivia? Você se converteu no momento da sua conversão, talvez você chorou, talvez não, isso não é uma regra, você foi tocado por um louvor que foi cantado, ou talvez não, isso não importa, cada um é visitado de uma forma, mas da forma como você esteve naquele momento e como você está hoje? Esta é a pergunta do Espírito Santo. Houve uma ampliação? Houve um crescimento? Houve diferenciação? Você hoje se sente crescido espiritualmente em relação ao dia em que você se converteu? Esta é a resposta que o Espírito Santo quer ouvir de nós. Se houve esse aumento, houve uma forma de ampliação. Você falava palavras torpes e agora não fala mais, ampliou a sua tenda, sua tenda foi ampliada. Você orava apenas alguns minutos, você não sabia como orar muito, hoje você ora, tira o relógio do braço e não tem hora para parar, você vai orando pela igreja, vai orando pelos amigos, vai orando pela família, vai orando pelos enfermos, você vai se lembrando dos vizinhos que você conheceu, dos amigos antigos e você vai pedindo salvação por eles. A sua tenda foi ampliada. A sua tenda foi ampliada, a sua espiritualidade ela foi aumentada na presença do Senhor. E nós vemos isso na vida de todos os heróis da fé, de todos os servos da palavra, que a palavra deixou registrada. O momento em que o Senhor chamou Moisés, Moisés era de uma forma, mas ele orou, o Senhor o levou para o deserto, ele passou dificuldades, ele que foi criado no palácio, neto de Faraó, com o melhor que havia naquela época, ele sofreu, padeceu, mas aprendeu e ampliou a sua tenda. Ele viu a glória do Senhor no fogo, na sarça que ardia, mas não se consumia, ele entendeu que naquele lugar era lugar santo, ele tinha que tirar a sandália dos seus pés, ou seja, o seu entendimento foi só aumentando, foi só ampliando. E nós vemos outro, Abraão, quando foi chamado, chamava-se Abrão, depois teve até o seu nome mudado para Abraão, foi crescendo, foi envelhecendo, veio o momento da promessa, olha, eis que tu serás pai de uma grande nação, o número dos seus descendentes será como a areia do mar e como as estrelas do céu. E o tempo foi passando e ele duvidou porque ele estava velho, sua esposa também já em avançada idade, mas ele viu a glória de Deus, ele creu, ele esperou, teve paciência, sua tenda espiritualmente foi ampliada e ele viu a promessa do Senhor cumprir na sua vida. Assim como na vida desses dois servos, na vida de Davi, na vida de Jó, na vida de Jacó, na vida de José, houve uma ampliação, houve um aumento da espiritualidade. E meus irmãos, há um texto interessante no Novo Testamento, uma expressão de João, que diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Se nós tivermos esse entendimento, ou seja, que a nossa natureza humana, ela seja cada vez mais abafada e controlada e que nossa natureza errônea, ela seja eliminada e ela vai diminuindo a tal ponto que nós, as pessoas que nos virem, que não nos virem por muito tempo, nos encontrando, digam, mas você está muito diferente? Quando eu te conheci, você era de outra forma? Aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê? Porque as coisas do Espírito Santo tomaram conta de tal forma na nossa vida e o nosso eu, ele foi anulado. O nosso eu foi sendo deixado de lado. Nós estamos falando disso, nós não estamos falando que nós devamos perder a nossa personalidade. A personalidade é algo que foi formada no início da nossa vida até os quatro, seis anos de idade. Nós estamos falando das características da carne dentro de nós. A nossa natureza pecaminosa. Isso sim, precisa ser diminuído a cada instante. E o Senhor, que o Senhor cresça nas nossas vidas. Então aí está explicado o porquê que o conselho do Espírito Santo amplia o lugar da tua tenda. Porque o Senhor, ele deseja ocupar cada vez mais espaços na sua vida e na minha vida. O Senhor quer ocupar espaços na minha vida e na sua vida. Na nossa instrumentalidade, na nossa capacidade de trabalhar para o Senhor, na nossa capacidade de ir e falar das coisas do Espírito Santo, onde nós passamos que outras pessoas não passariam. Pare para pensar nisso. nos nossos locais de trabalho, nas escolas, faculdades. Às vezes vamos resolver um assunto em um lugar. Nós passamos por um lugar que nós devemos pensar assim, quem sabe eu sou o único servo do Senhor que vai passar aqui neste momento e que vai ter a oportunidade de deixar um testemunho fiel, vivo e verdadeiro para que essa pessoa conheça Jesus e tenha uma experiência com Jesus Salvador. E quando nós pensamos assim, nossa tenda está sendo ampliada. Ou seja, mais uma pessoa, vai ter espaço para mais uma pessoa entrar dentro dessa tenda que é o Espírito Santo presente na nossa vida, na nossa particularidade, na nossa individualidade. Essa pessoa vai ter a oportunidade de ouvir a respeito do Senhor e também encontrar a habitação nos atos do Senhor. Amplia o lugar da tua tenda. À medida que nós fomos meditando neste texto, o Espírito Santo vai estar ampliando a tenda dele, a sua tenda no seu coração. Porque nós vamos meditando, vamos transmitindo, mas os irmãos vão meditando também e dentro de cada coração o Senhor vai estar falando olha, realmente eu precisava ampliar o meu entendimento em relação a isso ou aquilo outro. Os irmãos estejam no clamor porque o Espírito Santo vai estar falando algo que eu não vou falar aqui, mas o Senhor vai falar direto no seu coração e isso será edificante para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o próximo passo, as cortinas. O que é que faz uma cortina na nossa casa? Qual a função da cortina? Qual que é a função da cortina, minha irmã, na sua casa? Proteger com do sol. O que mais? Privacidade. Está respondida a questão. A privacidade é o motivo principal da cortina. A cortina, ela fala da santificação. A cortina fala da santificação. É o que bloqueia a visão do adversário para não enxergar dentro da nossa vida pessoal, da nossa intimidade com o nosso Deus. Meus irmãos, a cortina, ela tem o papel de um muro. Ela faz o papel de uma muralha, porque ela vem e ela interpõe entre nós e aquele que está do lado de fora. Sem santificação, o que a Bíblia diz? Ninguém verá Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a santificação nada mais é do que a separação entre o que agrada a Deus e o que aborrece a Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que a santificação é algo aterrorizante, ameaçador, é algo, eu não gosto nem de pensar em santificação, não, porque a santificação ela fala de proibição, nada disso, nada disso. Isso aí é religião, isso aí são dogmas e não é isso que nós estamos falando nesta manhã. Nós estamos falando aqui de um temor e de um zelo e de um desejo de agradar aquele que um dia nos salvou. Nós estamos falando de um zelo e de um temor e de um amor por um Deus que um dia nos tirou das trevas para a luz, tirou os nossos pés do lamaçal do pecado e colocou os nossos pés na rocha. Nós amamos esse Deus porque um dia nós estávamos faminto e ele nos alimentou, um dia nós estávamos perdidos e ele nos achou, um dia nós estávamos feridos e ele nos restaurou. Ele trouxe o bálsamo, trouxe o consolo, trouxe o óleo do seu Espírito Santo, ele fechou a ferida e hoje nós estamos na sua presença como ovelhas do seu rebanho, como ovelhas do seu aprisco. Na sua presença, na presença do Senhor, nós estamos seguros. E agora o Espírito Santo está nos orientando. Se a sua tenda cresceu e você continuou com os mesmos tamanhos de cortina, o que vai acontecer? Você vai ficar desguarnecido. Você tinha uma cortina desse tamanho, mas agora a sua tenda é desse tamanho. A sua cortina pode continuar desse tamanho? Não, essa parte aqui vai ficar vulnerável. E o Espírito Santo está dizendo, a sua tenda aumentou, você buscou a minha face, você orou, eu ampliei o seu entendimento, amplia também a sua santificação. Não adianta nós queremos enumerar nada aqui, porque quem somos nós? Nem nós, nem pastor, nem homem nenhum poderia dizer o que você deve fazer ou não. É o Espírito Santo que vai estar falando com os irmãos. Por isso que eu disse, enquanto estamos meditando, deixe o Espírito Santo falar com você e você vai entender. olha, aquilo ali é cortina, eu preciso aumentar a minha cortina, minha cortina está aberta, ou seja, eu tenho que enterar um pedaço da minha cortina que está pequeno, tem que buscar mais ao Senhor, tem que vigiar mais, aquilo que eu falava eu não vou falar mais, aquilo que eu ouvi eu não vou querer ouvir mais, aquilo que eu assisti eu não vou querer assistir mais. e deixa a cortina da sua tenda aumentar. Está um pouco frio, não está? Está bom? Vou dar uma subidinha aqui que está meio congelando aqui. Senão vai nevar, né? Os irmãos da Flórida que estão esperando aí que neve aqui, quem sabe neve até por causa do ar-condicionado. A cortina, então, ela fala da santificação ao nosso Deus. Não se preocupe. O Espírito Santo mandou dizer isso aqui nesta manhã. Isso foi o Espírito Santo que mandou dizer, não sou eu que estou dizendo. Às vezes, as pessoas têm medo do compromisso. As pessoas têm medo do compromisso. Não, eu não vou mais à igreja, eu vou à igreja só tantas vezes, ou eu não quero nem orar na igreja, a reunião, eu não quero participar, a visita tal, eu não quero ir, aquela atividade eu não quero fazer. o medo. Medo. Isso é uma coisa natural do homem. Mas o medo, só para os irmãos terem noção, o medo não vem de Deus. O medo não vem de Deus. E em relação às coisas do Espírito Santo, não há o que temer. Não há o que temer. Quanto maior for a sua experiência com o Senhor, quanto maior for a sua tenda, quanto maior for a sua cortina, mais benefícios nós teremos do Senhor. Por isso, nós não temos que ter medo de nos comprometermos com o Espírito Santo. de nos envolvermos com as coisas do Espírito Santo. Olha, eu até tenho vontade, mas eu tenho medo de deixar o Espírito Santo tomar muito lugar na minha vida e depois eu vou ficar constrangido. Não, não se constrange. Quanto mais o Espírito Santo entrar na sua vida, quanto mais o Espírito Santo tomar conta da sua vida, quanto mais o Espírito Santo te dominar, menos suscetível você vai estar às coisas desta vida. Menos você vai sofrer com as intempéries desta vida. Os irmãos estão lembrados da casa na rocha e a casa na areia? A casa na rocha vem a chuva, vem os ventos, vem a enxurrada, ou seja, de cima, de lado, de baixo, por onde vier a luta. se você tem a sua casa na rocha, ela estará firme, ela estará sustentada na presença do Senhor. Assim é a caminhada do céu. Nós devemos buscar crescer, buscar ampliar os nossos conhecimentos, a nossa estrutura e a nossa capacidade de servir ao Senhor. E nisso, o nome dele é glorificado. O que mais que o Senhor está aconselhando a nós nesta manhã? Amplie o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, não o impeças. Isso aqui é muito importante. O não impedir o Espírito Santo é algo importantíssimo. E quantas vezes nós impedimos o Espírito Santo de operar nas nossas vidas através da nossa forma de viver. Talvez alguns estejam pensando assim, mas eu não impeço Deus de fazer nada. Eu não impeço. Quem sou eu para impedir Deus de fazer algo? Nós impedimos sim. quando nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos impedindo o Espírito Santo de fazer algo na nossa vida. Quando nós damos mais ouvidos a um boato, a uma fofoca, a uma conversinha, do que a voz do Espírito Santo, nós estamos impedindo o Senhor de crescer dentro de nós, de ampliar a sua tenda, a nossa tenda, de ampliar as cortinas das nossas habitações. Meus irmãos, são atos simples, são coisas, detalhes, que muitas vezes aos nossos olhos são coisas tolas, coisas simples, banais, mas diante do Senhor, aquilo trouxe o impedimento, aquilo trouxe o empecilho e o Espírito Santo não pôde avançar na sua vida. O Espírito Santo tem poder para avançar, mas o Espírito Santo, ele é um cavalheiro, ele não é como o adversário que tenta arrombar a porta do coração de ninguém. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Portanto, são os nossos atos, muitas vezes, é que impedem que o Espírito Santo, ele cresça e amplie as nossas vidas. Portanto, eis aí o conselho do Espírito Santo para nós aqui de Pompano nesta manhã, não o impeças. Vamos permitir que o Espírito Santo faça aquilo que ele nos chamou e para que entendermos o que o Senhor nos chamou é só ter uma vida de oração, de santidade e deixar o Senhor revelar o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem, o que o Senhor programou na eternidade para cada um de nós. Firma bem as tuas estacas. Não, antes das estacas, alonga as tuas cordas. De que você está falando as cordas? O que a corda fala? Nós estamos falando de tenda, hein? É isso mesmo? Vamos aqui colocar uma tenda aqui para que nós possamos entender melhor o estudo desta manhã. Aqui nós temos a tenda, aqui está a porta da tenda, aqui uma janelinha, uma cortina, se você ampliou a tenda, você vai ampliar a sua cortina, a cortina está firmada em que? As estacas, não é isso? E as estacas estão segurando a tenda através das cordas. O que a corda fala? A corda fala da oração. Tem um louvor que fala em oração eu me entrego. É isso mesmo? Em oração nós crescemos. Se você aumentar a sua tenda, mas você não estender as suas cordas, como é que vai ser? Você não alongar a sua corda. Você vai aumentar a sua tenda aqui, mas o mesmo tamanho de corda vai servir para a tenda anterior? Não. Você pediu crescimento, o Senhor aumentou o seu entendimento, você passa a santificar mais, você tem que orar mais. Ora mais. E a oração ela nunca é demais. Aí os irmãos vão pensar assim, mas meu Deus, como é que eu vou orar mais? Eu pego o serviço tal hora, eu saio para o almoço tal hora, depois eu volto de novo, aí eu vou até tal hora, eu tenho que correr para casa, eu tenho que chegar, eu tenho que tomar banho, eu tenho culto, aí eu tomo banho rápido, eu vou correndo, que hora que eu vou orar mais? A oração ela vai muito além de um ato mecânico ou metódico em que você para, para tudo, se ajoelha apenas, isso aí é bom que nós façamos isso, quando nós tivermos o nosso tempo nós vamos fazer dessa forma, vamos parar, tirar o relógio do braço, vamos nos ajoelhar na beirada da nossa cama e vamos orar. Mas a oração não está limitada a este ato. Você pode orar dirigindo, os irmãos aqui que trabalham no trânsito, os irmãos oram dirigindo, olho aberto, olho no trânsito, não fechar o olho não, eu dirigindo, pá, vai bater. É olho aberto mesmo, olhando para o sinal, olhando para os outros carros e orando, Senhor, o presbitério tem misericórdia e deu a seta, faz uma curva, Senhor, tem misericórdia do ministério, de Pompano, a vida do pastor Runil, dos diáconos, o grupo de intercessão, senhoras de frente, pelos meninos que operam áudio e vídeos, instrumentistas, o grupo de louvor, a irmã está em casa cuidando da casa, os afazeres da casa, cuidando da roupa, da comida, dos filhos, estão ali, mas estão em espírito de oração, orando sem cessar. Eu me lembro de uma vez em que eu estava atendendo um cliente, eu o cumprimentei, no momento que eu o cumprimentei, eu olhei nos seus olhos e o Espírito Santo me testificou que ele estava possesso de espíritos malignos. era uma pessoa que não tinha Jesus e quem não tem Jesus, os outros espíritos, então, eles tentam entrar na vida dessas pessoas e o Senhor testificou no meu coração para que eu estivesse no clamor, trabalhando, atendendo a Ele, servindo ali no meu trabalho e naquele instante em que eu olhei nos seus olhos que o Espírito Santo testificou a opressão, eu olhando nos seus olhos eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele tirou os olhos de mim, na mesma hora. Ele baixou os olhos, não conseguiu mais me fitar e nós continuamos ali o trabalho, eu pude continuar atendendo e não houve nenhuma investida para a glória do Senhor e nós continuamos clamando. O Espírito de oração é isso, é independente do movimento físico que você está fazendo. Você trabalha com algo que é perigoso, não importa, o seu coração está em oração, você está ligado com o trono de graça do Senhor, ou seja, a sua vida está ligada ao Senhor e a oração, a Bíblia diz que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Interessante que nesse seminário que nós tivemos agora eu encontrei um pastor que é meu conhecido desde a infância e ele agora está morando na região de Boston. O Senhor deu a benção e dirigiu o presbitério para que ele se mudasse para a região de Boston e estivesse encarregado das igrejas da região de Boston. Imagina o privilégio que a região de Boston teve ali, um pastor vir do Brasil de mudança tempo integral para estar cuidando das igrejas da região de Boston. Aí quando eu o abracei e fomos mencionando isso, eu fiquei sabendo que nós agora importamos um pastor do Brasil, ele riu, eu disse a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Quantos oraram ali daquela região, aquela região passou um período difícil onde houve uma carência de pastores muito grande e o Senhor moveu os meios e atendeu a oração daquele povo, trouxe lá do Brasil um pastor e se mudou para a região para estar cuidando dos irmãos ali. A oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. E a vida de oração é algo maravilhoso, porque você vai vendo o resultado, você vai vendo o Senhor atendendo ao pedido que você fez. Até as crianças elas têm experiência com oração, tem ou não tem? Vocês têm experiência com oração ou não tem? Já oraram e o Senhor atendeu a oração de vocês, ajudou na prova, ajudou numa dificuldade, um bullying, nessas passas um bullying na escola às vezes, aí vocês oram, o Senhor não tem misericórdia de vocês e não cuida? Glória a Jesus. Isso que é gostoso de ver, a igreja que ela transmite o ensino e eles também já entendem a necessidade de viver uma vida de oração. Oremos uns pelos outros, porque a oração, meus irmãos, ela é doação de vida. Quando eu oro pela irmã, eu estou doando vida para a irmã. A irmã ora por mim, ela está doando vida à minha vida. E quantos irmãos aqui oram e nós nem ficamos sabendo? Ora pela madrugada, o Senhor desperta e fala, meu servo, levanta aí, ora pelo meu irmão fulano de tal. E nós levantamos e oramos, aquele irmão fulano de tal não fica nem sabendo que oramos por ele e ali nós então vemos o resultado depois, a solução vem, a resposta vem. Pode falar, meu irmão. Exatamente. O irmão está falando aqui, no momento da ventania, isso aqui é o que sustenta a tenda para que ela não seja levada pelo ventre. ou seja, se você estiver orando, a sua vida vai estar, a sua vida espiritual vai estar de pé, a sua tenda vai estar intacta, a sua vida espiritual vai estar imutável. Todos verão. Olha, esse serve a Deus. Você vê que veio a tempestade e ele continua de pé. Ele passou por uma luta, mas ele está de pé na presença do Senhor. Ok, a corda, ela está prendendo a tenda a quê? É o último item. Firma bem as tuas estacas. Vamos colocar aqui. Estacas. Agora, vamos ver quem é que vai descobrir de que as estacas falam. As estacas falam de algo que sem isso aqui nós não permanecemos na presença do Senhor. Aí os irmãos podem estar pensando, mas como? Não, eu permaneço sim. Eu orando, eu permaneço. Eu me santificando, eu permaneço. Eu deixando o Senhor ampliar a minha vida, eu permaneço. eu vou mostrar para os irmãos que as estacas têm uma postura muito interessante. Você se converteu, você aceitou Jesus como seu salvador. Amém. Esse foi o ato, não é isso? É o ato da salvação. Aí depois começa o quê? Começa o processo. E o que que envolve o processo? O que que o processo de salvação está envolvido, está relacionado? Alguns deles estão aqui. as cortinas, a santificação faz parte do processo. Não impedir o Espírito Santo faz parte do processo, que é a obediência, obedecer ao Senhor. Não é isso? Oração faz parte do processo ou não faz? Faz também? O que mais? O que que nós precisamos buscar do Senhor para permanecermos na presença do Senhor? A fé. A fé também. Amém. O que mais? comunhão. O que mais? Sem a comunhão nós não temos amor, não é isso? As experiências. As experiências. As estacas falam das experiências. Sem experiência com o Senhor, você converte, você frequenta um tempo, depois você se vai. É o que segura, que acorda e atenda. O irmão não falou lá que acorda é que segura a tenda para o vento não levar? E se a corda tivesse soltinha ali, se ela não tiver firmada na estaca, o que acontece? Não, mas tinha corda. Eu tinha tenda. Minha tenda era grande. As cortinas eram enormes. Eu comprei cortinas especiais, bonitas. Eu tinha a tenda. E as cordas, eu ampliei as cordas. Eu ampliei a tenda, eu digo ampliei a tenda, eu ampliei a cortina e eu ampliei a corda também. Mas a corda estava solta no chão, ela não estava firmada em nada. Então você não tem como permanecer. As estacas, elas falam das experiências com o Senhor. Quantas experiências você teve com o Senhor durante esse ano? Nós estamos terminando o ano de 2015. Quantas experiências eu e você tivemos no ano de 2015? E tem o seguinte, detalhe, cada vez mais experiências novas. Não adianta nós vivermos uma experiência vivida há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nós temos que perder o Senhor. Senhor, eu tenho uma experiência todos os dias na tua presença. Fala, minha irmã. Então, experiência e oração entre as crianças. Meu filho chegou em casa por mais de uma semana reclamando de um amiguinho. Mãe, ele me encurrou na fila, ele passou na frente, me colocou em trouble, ele falou de mim para a professora, a professora acreditou nele. E todos os dias ele estava reclamando desse amiguinho. E eu comecei a ficar assim, já preocupada, porque ele já estava fazendo assim, que ia fazer assim com ele, que ficava ameaçando com ele o tempo todo e nenhum das professoras viram e só ele sabia o que estava acontecendo com ele. Quando o amiguinho falava dele com a professora, essa professora sacristava um amiguinho e ele saiu, eu falei, vamos orar, meu filho. Mas aí eu marquei uma conferência com a professora e vamos orar. Aí eu orei com ele e aí chegou o dia da conferência. Quando foi chegado o dia que chegou da conferência, ele falou assim, mãe, não fala nada do Carnelli para a professora, porque ele me pediu desculpa por tudo o que ele fez e agora ele me pediu. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma estaca foi firmada na vida dele. Isso vai fazer com que ele se lembre que o Senhor é por ele. Por isso que nós estamos dizendo que sem as experiências nós não nos firmamos. Por isso que às vezes nós vemos pessoas famosas que se convertem ao Evangelho, frequentam um tempo e depois se vão. Cai por terra tudo. No momento ali da empolgação, aquele fogo de palha, todas as pessoas olham porque era uma pessoa famosa, mas depois perguntam cadê aquela pessoa? Não, não está mais. Por quê? Porque ele não teve uma experiência. A estaca é aquele pedaço de madeira que entra e que vai entrando, que vai firmando, aquilo sustenta, acorda. Meus irmãos, sem experiências, como que eu vou evangelizar sem experiências? Se eu chego para uma pessoa e digo Jesus te ama, ele vai perguntar como? Me prova, me mostra que Jesus me ama. Ele te ama? Sim, ele me ama. Como que ele te ama? Se você está falando que Jesus me ama, ele te ama também? Você tem uma prova de que ele te ama? Conta para mim. O que você vai dizer se você não tem uma experiência? Se você vai dizer para uma pessoa, ele é um viciado, olha, Jesus pode te libertar desse vício. Como você tem certeza se você não tem uma experiência? Se você nunca foi liberto de algo? Você tem que dizer para ele, eu também tinha um vício e eu lutei, eu chorei, eu orei ao Senhor e hoje eu sou liberto. Aí você diz para ele e ele viu que a sua tenda está bem firmada, ele viu que as suas cordas estão bem esticadas e o nome do Senhor ele é glorificado. As experiências com o Senhor elas vão nos sustentando e as experiências elas estão reveladas nas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor é o nosso despertador, é o despertador do crente. Ela acorda pela manhã sabendo, Senhor, a tua misericórdia me sustentou. Eu estou aqui até agora porque o Senhor me ajudou. Até aqui me ajudou o Senhor. Ebenésia, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos buscar ter experiências com o Senhor. Vamos buscar porque as experiências são aquilo que nos firma na presença do Senhor. Nós temos igrejas na região do Brasil onde aquela mineradora sofreu aquele acidente, aquela barragemã se rompeu. Um dia antes da barragemã se romper houve uma grande evangelização ali na região de Mariana. E a mensagem que foi trazida é como se o pastor que entregou a mensagem soubesse que aquilo ia acontecer. Os irmãos imaginam? A mensagem foi uma mensagem sobre o dia do Senhor. O cuidado de estar atento porque a qualquer instante nós podemos ser tirados deste mundo ou podemos ser ceifados e nossa alma precisa estar em abrigo na presença do Senhor. Foi uma mensagem de salvação mas uma mensagem de alerta. Uma mensagem para que as pessoas não estivessem dormindo em relação ao momento espiritual que nós estamos passando. No dia seguinte a barragem se rompeu. A igreja foi fortalecida. Por quê? Porque todos os irmãos foram preservados. O nome do Senhor foi glorificado. E teve um irmão que ele estava escalado ele trabalha com o seu caminhão por uma subsidiária e o seu caminhão estava escalado para trabalhar naquele dia. O seu chefe ligou num dia antes e disse olha você amanhã não precisa vir não. Você pega folga amanhã e você vai trabalhar tal dia que você estaria de folga. Aquele irmão ele estaria no meio da barragem com o seu caminhão para transportar ali aquela lama e se ele estivesse ali no dia seguinte ele hoje já não estaria entre nós. O Senhor permitiu que ele recebesse esse livramento. Foi mais uma experiência foi mais uma estaca na ampliação da sua tenda e o nome do Senhor foi glorificado. Experiências como estas nós temos que ter todos os dias da nossa vida para que nós não vivamos de experiências antigas porque a nossa tenda está sendo ampliada as nossas cordas estão sendo aumentadas nós precisamos de experiências novas a cada instante e as experiências elas vão marcando a nossa vida nós vamos olhando para trás e dizendo só o Senhor é Deus olha quanta coisa o Senhor fez para mim em 2015 olha quanta coisa o Senhor fez para mim em 2014 2013 2012 e aí nós vamos olhando e pensando como desistir para onde iremos nós pois tu tens palavra de vida eterna Senhor vamos dizer o nome do Senhor as crianças têm um louvor vamos ouvir o louvor que elas vão cantar e que Deus nos abençoe glória a Jesus e a Jesus e a Jesus e a Jesus e a Jesus